Então hoje vamos falar de assunto polêmico, ok? Eu escrevi um post no meu Facebook hoje de manhã e eu achei que seria legal de fazer um vídeo comentando sobre ele. No post eu coloquei, ao invés de você comprar uma guitarra pronta na loja, era mil vezes melhor você mandar um luthier fazer uma guitarra de acordo com suas especificações e tal. Quase não sai. Então, muita gente começou a... Por quê? Não sei o quê? Custo-benefício e tal? Então tem vários fatores, né, cara, que influem nisso aí. Veja só. Um dos é o seguinte, vai lá que você tem um sonho aí de ter uma Fender, uma Gibson, né? Muita gente tem e tal. Assim, vou dar logo uma dica, logo aqui de cara, né? Antes de comprar uma guitarra, galera, é sempre legal você testar essa guitarra, mesmo que seja o Gibson, do Jim Page, do Slash, né? Mas você tem que testar, cara, porque não é toda guitarra que você vai ser de acordo com o seu gosto, né? Aquela guitarra, né? Gosto é que nem... Então voltando ao assunto, é sempre legal você testar uma guitarra antes de comprá-la, né? Independente da guitarra que seja. Então teste, né? Então vamos lá, vai lá que você tem um sonho aí de ter uma Gibson, né? Você vai na loja, você testa a Gibson e tal, mas você não gostou do braço dela, né? O braço é muito grosso. Eu cito um exemplo, né? O braço ficou muito grosso, o shape do braço não ficou muito confortável com a sua pegada e tal. Mas o seu desejo é tão grande que você vai lá e compra aquela Gibson com o braço desconfortável, né? No Lutier não. No Lutier você mandaria fazer a mesma Gibson, o mesmo desenho com o braço de acordo com o seu gosto. E por um lado sairia muito mais barato, né? Porque você compraria os captadores separados, sai mais barato. Você compraria as ferragens separadas. Lembrando que você, quando vai fazer uma guitarra, você tem que pensar logo nos captadores e nas ferragens tops, né? Você não vai comprar coisa peba, coisa porcaria, né? Então, por um lado sai mais barato, né? Aí você deve estar perguntando, ah, por que é mais barato? Primeiro lugar, tem a questão do nome, né? O nome faz toda a diferença. Eu acho que a questão do nome, acho que influi uns 50% da coisa. Esses dias eu tava vendo um vídeo aí que a Fender fez uma guitarra de papelão. Porra, eu quero uma guitarra de papelão. Mas você acha que a Fender vai vender essa guitarra por quanto? Só porque tem o nome Fender e foi construída por eles. Então, o nome, cara, o nome já ajuda bastante, assim, pra colocar preço na coisa, vamos dizer assim. Em segundo lugar, vem a questão que essas empresas, são empresas grandes, pessoal. Elas têm funcionários, muitos funcionários. Elas têm impostos pra pagar, né? Elas têm coisas a se investir, comprar máquinas e tal. Então, é uma série de coisas que eles têm que sair ganhando também. Eles não vão fabricar instrumentos pra sair perdendo. E também, em segundo lugar, como a gente tá tratando aqui de instrumentos importados, né? Instrumentos como Fender, Gibson e tal. A importação pra o Brasil não é coisa muito barata não também, né? E tem esse lance, né? Você vai converter o dólar pro real e toda aquela fuleiragem. Então, a questão do preço alto influi muito nisso também, né? As empresas têm funcionários, o vendedor da loja que traz esses instrumentos pra o Brasil tem que sair ganhando também. Esse vendedor também tem funcionários na loja dele. Esse vendedor tem impostos pra pagar. E tudo isso vai influir no preço do instrumento lá em cima. Então, o vendedor tem que sair ganhando também. Tem que tirar a parte dele. Ele investiu alto, ele tem que tirar a parte dele. Por isso que o instrumento vai tá lá uma pilha de preço alto pra você pagar. E o luthier é diferente. No máximo, ele vai ter um ajudante ali com ele, um empregado pra tá auxiliando ele ali na fabricação das guitarras e tal. Lembrando que eu não tô colocando pra baixo o trabalho de nenhum luthier por aí, tá certo? Eu tô falando coisas que já me disseram. E eu conheço alguns luthiers e eles mesmos falam isso. Por o contrário, eu tô ajudando, né? Dizendo que compensa muito mais, às vezes, você mandar fazer um instrumento em um luthier bom. Aí você faz as contas. Você vai na internet ver, por exemplo, aí uma Fender American Standard. Vamos colocar de exemplo essa guitarra. Tire só os captadores dela e as ferragens e some. Vamos dizer que você vai comprar, vai mandar fazer uma guitarra do jeito dessa Fender. Tire só os captadores dela e as ferragens e some pra quanto é que vai dar. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o corpo, né? O corpo, a madeira e a mão de obra do luthier. Veja o total dessa soma, quanto vai dar no final. Você entrando com os captadores e as ferragens. E o luthier vai entrar com a madeira, né? O tipo de madeira e a mão de obra. E veja no final, em comparação com essa Fender original aí, pra você ver quanto é que vai dar. Depois, vocês façam essa conta aí, pra ver a lógica da coisa aí. Aí vocês dizem também, ah, vai, mas eu vou gastar com captador e ferragem. Captador e ferragem não é barato aqui. É claro que não é barato, mas vai sair muito mais barato do que vir uma Fender, uma Gibson e Bands. Ibanez, seja lá como for. Pronta da fábrica, com o nome aqui estampado no Redstock. Que eu falei que o nome já influi, eu acho que 50% do preço. É, você diz também, ah, vai, mas você não teria uma Fender ou Gibson? Vai dizer que você não tem vontade? Claro que eu tenho vontade, mas eu não tenho condições, cara. É sério mesmo, cara. Pra minha realidade de vida aqui, eu não... Pelo menos no momento, né? Vai lá que amanhã eu esteja aí numa banda foda ainda. Ninguém sabe o dia da manhã. Aí sim, eu compraria algum instrumento desses. Porque, na verdade, esses instrumentos são clássicos da história da guitarra. Fender, Gibson. Mas, assim, pra minha realidade eu não tenho condições de estar pagando 7 mil, 8 mil numa Fender ou uma Gibson, não, cara. Um dinheiro desse eu iria investir em outra coisa, que iria me retornar dinheiro. O dinheiro que eu ganho hoje com minha guitarra aí, normal, e qualquer outra guitarra, vai ser o mesmo dinheiro que eu ganharia com uma Fender ou com uma Gibson. Então você tem que usar a cabeça também pra pensar nessas coisas. Não só tá com uma Fender, uma Gibson ali, né? Pra ostentar e mostrar que tem. Não é bem assim a coisa que funciona. E sai muito mais barato, cara. Sai a mesma guitarra, o mesmo formato e tal, com as suas especificações, o braço do jeito que você quer, confortável. Você pode mandar alterar alguma coisa no corpo, pra se encaixar melhor no seu corpo. Muita gente tem um buchão, né? Que nem eu assim, a guitarra fica pra frente. Pra frente, então tudo isso influi, cara. Né? Você... Muita gente vai pro nome, né? O nome do Redstock, Gibson e Fender, pra ostentar. Muita gente tem essa besteira de ostentar o instrumento, mas no final das contas, o cara sai levando fumo na hora de comprar, né? Tem diferença entre timbre, assim? Muitas vezes tem, muitas vezes não, né? A principal característica do timbre é o cara. Se o cara souber tirar som, tira som até de um tamburete, né? Tamburete, essa expressão é boa aqui do Nordeste. Então quando o cara é bom, tira som de qualquer coisa, independente seja Gibson, Giannini, Jennifer, sei lá. Não vou citar mais nomes de marca aqui não, porque o povo vai pensar que eu tô queimando as marcas aí. Então tudo isso influi, né? Você vai na loja, vai lá testar um instrumento. Como eu acabei de falar, o instrumento dos seus sonhos, mas alguma coisa nele não tá lhe satisfazendo, a ponte, né? Como foi colada e tal. Pequenos detalhes, assim, que no final influi, no geral, influi na tocabilidade e tudo, né? Muitas vezes você compra só por impulso, mas não tá satisfeito com aquela coisa. Paga muito mais caro, ao invés de pagar mais barato, um lotier, e sai a mesma coisa, né? Aí você fala, ah, mas você tem uma guitarra de loja e tal? Sim, eu tenho uma guitarra de loja. Por que eu tenho uma guitarra de loja? Porque eu fui na loja testar, né? Eu não comprei no escuro, não comprei na loucura. Fui na loja, testei, peguei na guitarra, toquei e tudo pra mim nela me satisfez. O braço, o escalope, aquela escalopada, a ponte, o flood hose, né? Que eu gosto, o timbre me satisfez. Então eu comprei porque foi uma guitarra que pra mim tá 100% ao meu gosto, né? Se eu não tivesse me satisfeito, eu não compraria. Então aquela questão de paciência. Muito disso acontece com os iniciantes, né? A perdiar pra comprar a guitarra, vai na loja e compra a primeira que aparece, aí depois se arrepende, eu tenho uma guitarrinha aqui, ruim, não sei o que, né? Então, paciência, galera. Paciência. Na hora de comprar uma guitarra, né? Se você já é intermediário, avançando aí pra um iniciante, trabalhando com música mesmo, viajando sempre. Paciência na hora de escolher, né? Pesquisa a guitarra, tipo, você gosta aí de uma marca específica, né? Guitarra de... Guitarra signatura, vamos dizer. Você gosta da guitarra do Eduardo Anui. Ah, vou ali, vou pesquisar, vou na loja, vou tocar. Tocou, gostou, tá tudo de acordo com as suas especificações, tá na ordem ali, tá tudo certo, beleza, compra, sem bronca, né? Foi lá, tocou, não gostou, o braço tá desconfortável, a pegada aqui não tá muito legal, aqui meu braço, meu braço tá doendo, então... Não compra, cara, não compra. Pesquisa outra marca que você goste, vai lá, testa. Se nada der certo, vai no LUTE, faz de acordo com as suas especificações, cara, que vai dar certo, né? E vai sair muito mais barato. Então é basicamente isso aí que eu quis dizer, né? Não tô mafiando marca nenhuma, dizendo que nenhuma empresa brasileira é assim assado. Tô dizendo que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, compensa você mandar fazer uma guitarra no LUTE do que comprar em loja, até por conta dos preços absurdos que estão hoje em dia no nosso velho, querido Brasil, ok? Então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, essa é uma mini dica, né? Esse mini vídeo também. É isso aí, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu galera!